Hoje, 10 estudantes brasileiros de escolas públicas selecionados pelo programa Universidade para Todos, o ProUni, viajaram para a Espanha. Eles vão estudar na Universidade de Salamanca nos próximos 4 anos. Estudantes de famílias de baixa renda jamais imaginaram poder fazer um curso superior fora do país. Quando receberam a ligação do Ministério da Educação, achavam que era uma pegadinha, um trote, menos a confirmação de que foram selecionados pelo ProUni, o programa Universidade para Todos, do governo federal, pelo excelente desempenho que tiveram no Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Natasha, de 20 anos, é do Distrito Federal. Ficou feliz em saber que iria fazer o curso superior de matemática na Universidade de Salamanca, na Espanha. A maior preocupação era deixar a filha Clara Beatriz, de 2 anos, aqui no Brasil. Olha, eu comecei a chorar, de nervoso, porque eu tenho a minha filha. Eu pensei, nossa, vou ter que deixar a minha filha. Eu me senti meio na pressão de ter que escolher entre a minha filha e o meu sonho de ser professora de matemática. A turma é de 10 estudantes. Três são do Pará, três de Goiás, um do Distrito Federal, um da Bahia, um do Rio Grande do Sul e um de Rondônia. Eles vão receber bolsa permanência de R$ 28.900 por ano, para cobrir os custos com hospedagem, alimentação e viagens da Espanha para o Brasil, nas férias e no retorno ao final do curso. A Universidade de Salamanca foi criada no século XIII. É a instituição de ensino superior mais antiga da Espanha. Ao passarem por este portão, começa uma nova etapa na vida dos estudantes brasileiros. Vão ser quatro anos fora do país, longe dos familiares, mais perto da oportunidade de regressarem ao Brasil com o diploma internacional. Foi o que deixou a família do paraense Tales, de 21 anos, mais tranquila para enfrentar o período que o estudante vai passar no exterior. Pela oportunidade, né? E saber que futuramente eu vou ter uma educação muito melhor do que eu teria aqui, não dizendo que aqui é inferior, mas uma educação melhorada no exterior, vai me dar um pouco mais de tranquilidade, um sucesso muito maior. Andresa, de 20 anos, também é do Pará e já faz planos de continuar estudando na Europa depois de concluir a graduação em matemática. Planejo fazer especializações, mestrado, doutorado, que eu puder ganhar de conhecimento de lá eu quero. Esta já é a terceira turma de estudantes brasileiros que vai estudar em Salamanca, na Espanha, com bolsas do ProUni. O ProUni Internacional, ele iniciou-se em 2010 com um convênio feito com a Universidade de Salamanca para que se enviasse a cada ano, durante quatro anos, dez estudantes para cursar a sua graduação na Universidade de Salamanca. A última turma de alunos vai viajar para a Espanha em 2013, totalizando 40 estudantes brasileiros na Universidade de Salamanca. O ProUni Internacional, o ProUni Internacional, o ProUni Internacional de Salamanca.